Meus amores, bom dia pra vocês! Chegou a hora de eu mostrar pra vocês a confecção da nossa centropéia. Eu fiz uma xin, né? Com a roupa toda de marinheirinho. Como vocês adoram fazer artesanato, eu sou meia, desengonçada pra artesanato, mas até que eu fiz a centropéia que ficou linda! Olha, meus amores, eu peguei um pano estampado que eu tinha aqui de rosinha pra mim fazer a menina. Deixa eu ver se isso aí tá direitinho, peraí. Tá. Então, eu peguei um paninho estampado de rosinha pra fazer as meninas, cortei, peguei o pires de molde, um pires, ó. Cortei o molde dos paninhos, fiz nove fuchiquinhos, você pega o pires em casa, corta assim, redondinho, cortei, recortei com a tesoura, e fiz o fuchico, já deu um monte de trouxinha aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Ó, eu vou fazer um fuchico da cabecinha, eu resolvi fazer a cabecinha rosa clarinha. Vamos lá, então, começar a confecção da cabeça, que eu peguei até um, eu queria, eu queria um rosinha mesmo, eu ia botar branquinho, mas eu quero fazer com a cabecinha rosa. Depois a gente bota o olhinho, tá? Depois a gente bota o olhinho. Vou riscar aqui, no pires, que eu vou fazer ele liso, a parte da cabecinha lisa rosa. E agora, eu tinha feito essa primeira centopeia aqui, não é centopeia, centopeia. Um monte de gente falou comigo no comentário, não é, dona Rúbia, centopeia, centopeia, centopeia. Então, ó, agora eu vou cortar. Eu cortei, ó, fiz um molde no pires, essa aqui é a parte da cabeça. Eu tô fazendo com esse, como é que chama isso aqui? É feltro? O que é que chama isso aqui? Ó, eu botei rosinha, mas se você quiser botar de tecido, você bota de tecido, tá? Então, eu vou fazer a parte da cabecinha. Só, que essa aqui, quando eu fiz, o branquinho, que eu botar na carinha do machinho, eu peguei e botei, botei, o olho primeiro, depois que eu vim colar aqui, pra ficar mais certinho, eu vou botar o olho, só depois que eu colar a cabecinha nos fuchicos. Só depois que eu vou fazer o olhinha, a boquinha, que eu vou fazer o... Pra ficar mais certinho, pra boca ficar na posição certinha, pra não ter problema. Então, eu tô recortando a parte da cabeça. E o fuchiquim, do jeito que eu fizer a parte da cabeça, o fuchico, é como vocês vão fazer o corpo. Entendeu? Vamos ver, acho que essa linha aqui, esse pedaço de linha aqui, dá pra mim passar. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar os pontinhos, vou dar os pontinhos em volta, pra gente fechar, pra gente fazer o enchimento da cabecinha. Essa é a menina, tô fazendo a menininha, já que vocês queriam aprender, fazer a centopeia, então, centopeia. Ó, tô fazendo os pontinhos, pra me fechar, é um fuchico comum. Todo mundo sabe fazer fuchico, a maioria das pessoas sabe fazer fuchico, você vai fazendo, costurando as pontinhas, e vai franzindo. Esse pedaço de linha aqui, deve girar, sim. Eu queria ter uma linha, uma agulha mais comprida, pra mim, emendar os fuchiquim, porque aquela linha, eu emendei, de uma forma, muito mais difícil, de, de emendar um no outro. Essa aqui vai ser muito mais fácil, por quê? Porque eu fiz essa, essa, esse bichinho, aí, depois eu fui ver, que a centopeia da massinha, ficou mais prática, na hora de fazer. Então, eu vou ensinar pra vocês, praticamente, do jeito que a massinha, do canal de frente, que a massinha fez, do jeito dela, ficou mais prático, pra fazer. Ó, já deu franzidinho, tá vendo? Agora eu vou encher. Vou encher, com a espuminha. Pra gente fazer o malte, da cabecinha, depois eu vou ter que arrumar, um lacinho, pra essa, um lacinho bem bonito, pra ela ficar, bem mimosa, bem delicadinha. Você vai enfiando, assim, você vai enchendo, a parte aqui, que fica franzida, pro seu fuxico, ficar bem bonitinho. Bem enchendo. Ui! Ah, que caiu ali, eu quero mostrar pra vocês, o pote. Daqui a pouco, eu vou pegar ali. Potinho, que eu tô botando, umas pintinhas. Potinho que serve, pra você, colocar botão, guardar agulha. Aí, eu tava fazendo, uns detalhezinhos, pra poder ficar bonitinho. de guardar, as coisas miúdas, que você pode guardar, as coisinhas miúdas, pode ser coisa miúda, até na cozinha, pra você guardar. Fiz umas pintinhas, olha que bonitinho. Fiz umas pintinhas, só pra dar um detalhe. Isso ali, eu ia só mostrar pra vocês, eu vou pegar ali, daqui a pouco. Ó, aí eu vou assim, né? Eu vejo que tá, cheinho, a cabecinha, porque foi feita com, viu? Parece que ela vai ficar até maior, porque eu colho, mais grosso, mas não tem problema não. Fica bonito assim mesmo. Que gracinha. Agora eu vou fechar, apertar bem, tem que ter cuidado, pra mim não, não arrebentar a linha. Agora eu vou apertar, amarrar o pontinho aqui, pra ela não abrir. Tá vendo? Amarrei o pontinho, tá bom. Pronto. Fiz com o feltro, a cabecinha, a cabecinha dela, ó. Olha que lindinha. Agora, meus amor, a gente vai começar a emendar ela. E eu tenho esse pedaço de linha aqui, ó, que eu vou fazer as perninhas. Muita gente pediu pra me ensinar. Então, eu vou dar uma medida aqui. E vou cortar, eu fiz dobra no barbante, aqui já dá uma perninha. Não bote em tudo que é lugar as perninhas. Duas camadas de perninha. Três camadas, dá quatro. Pronto. Dá quatro camadas de perninha. Quatro fileiras de perninha. Agora, o que é que eu vou fazer? Só um instantinho, que eu vou botar a linha na agulha e já vem aqui. Tá bom? Pronto, gente. Olha só o que é que eu vou fazer. ó, eu botei uma linha maior na agulha, né? Então, eu vou pegar um fuchico, a parte lisinha vai ficar pra trás. Aí, eu vou botar uma. Vou começar a botar os fuchicos aqui, ó. Vou começar a colocar os fuchicos. Vou colocar duas. Dois fuchicos eu já coloquei aqui. Tá? Agora aqui, nesse meio aqui, eu vou botar assim, ó. Vê se dá pra vocês ver. Vou botar a perninha, ó. Aqui no meio, aqui, ó. Vou botar uma perninha aqui no meio e já vou fixar com a agulha aqui. Ui! Você vai e prende no meio a perninha. vou mostrar pra vocês aqui. Peraí que eu vou botar aqui e já vou mostrar pra vocês aí como que eu tô fazendo aqui. Eu vi muito mais prático assim no canal de frente com massinha porque ela fez isso aqui lá no canal dela e eu vi muito mais prática. Ela falou, ela botou lá. Fiz a minhoca da dona Rúbia. sendo que a minhoca dela ficou muito mais prática pra fazer e eu tô fazendo montando a centro-pé do jeito dela. Entendeu? Então, agora, fuxico de novo. Fuxico de novo, ó. Vamos botar. Um. Dois. Agora eu tô querendo botar. Peraí. Três. Três. Pronto. Perninha de novo. Ui! Ui! Vira pra cá, minha filha. Ó. Perninha de novo. Tá? Perninha de novo aqui, ó. Metade pra lá. Metade pra cá. Vou botar aqui em cima. Pronto. Agora, vou costurar a perninha no fuxico também. Igual emendei as outras. Ela lá costurou com a linha uma agulha tipo uma agulha uma agulha imensa comprida. Mas eu tô fazendo com essa pequena pra vocês verem que dá pra fazer com a pequena e pouco tema. Às vezes você tá vendo uma televisão, deixa eu falar com vocês. Meus amor, às vezes você tá assistindo ali a televisão, parou pra ver um filme, ou tá batendo um papo, quer ficar fazendo alguma coisinha. Não tem quando a gente para um pouquinho que a gente quer ver uma televisão ou quer bater um papo, mas dá pra você tá fazendo alguma coisa nesse momento? Você vai pegando e vai montando os fuxicos. Entendeu? Você vai montando os fuxicos enquanto você não tá fazendo outra coisa. Você tá distraída. Só se você levar isso aqui pra rua. Às vezes você tá numa fila do hospital, tá num lugar, você quer ir adiantando alguma coisa, você pode fazer essas coisinhas. E pode fazer até pra vender, tá? Você pode fazer até pra vender suas coisas. Agora, ó, vou enfiar essa aqui. Né? Do corpo, gente, foi a última. Ó, do corpo foi a última. Essa menina tá ficando linda. Do corpo foi a última. Então, tem três papas. Agora, já tô botando a cabeça aqui, ó. Tchum. Tem cabeça. Pronto. O que que eu vou fazer aqui? Ó, botei a cabeça, né? Agora, eu vou com a rua, do lado. Peraí que eu vou trazer vocês mais pra perto pra vocês entenderem. Trouxe vocês aqui pra perto pra vocês entenderem. A perninha já tá aqui, né? Olha só. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou, conforme eu enfiei a agulha, a agulha tá aqui no meio, não tá? Você vai voltar, mas vai voltar meio pelo meio, assim, ó. Pra ela ficar segura. Você prende uma por uma porque a agulha é curta. Então, você enfiou aqui, aí você enfiou no outro, ó. No outro fuchiquinho. Tá vendo aqui? Tá dando pra vocês... Ó. Enfiou no outro fuchiquinho, enfiou no outro. Vem nesse aqui, ó. Já deu pra mim já enfiar em dois de uma vez, ó. Estica bem a linha direitinho pra não ficar pra não ficar... Não embaraçar a linha sua aí. Aí você vem no outro aqui, ó. Nesse aqui, você já vai nesse. Vai mais... Vem mais pra beirada que é pra você firmar o fuchico um no outro. Pera aí que eu vou imprensar. Tá vendo como é que ele veio mais pra beirada? Tá vendo? Que aí vai ficar mais firme ela. Tá? Aqui. Pronto. Cheguei na última aqui, ó. Cheguei na última. Ela vai ficar mais firmezinha. Eu achei que teve um fuchiquinho que ficou desmilinguído ali. Pera aí. Firmei do lado de cá. Por isso que ela tá com a cabeça um pouco virada pra cá. Aí aqui, pra não ter ponto no rostinho dela, o que que eu faço aqui? Eu venho aqui meio por dentro. Venho aqui meio por dentro. Ei, ei. Esse feltro tá duro. O feltro tá numa fé. pra numa fé que não quer nem coisa. Vocês vão ver. Isso aqui, ó. Vocês podem dar uma outra volta de linha aí. Eu tô fazendo pra mostrar pra vocês como fica e como que essa forma ficou prática de fazer ela. Tá vendo? Eu já selei a linha aqui, tá? Já selei a linha aqui. Aí, a parte de trás, aqui as perninhas, as perninhas dela aqui, ó. toda farrapadinha. A parte de trás do bumbuzinho da centropéia ficou lisa, ó, o fuchico virado ao contrário. Olha a cabecinha dela aqui, que você ainda vai fazer. Você ainda vai fazer aqui, é o lacinho, é a boquinha, é o narizinho, é a boquinha, vou botar um lacinho nela. agora eu vou ver aqui no meio do meu do meu fuchico aqui, um lacinho pra ela, tá? Peraí, porque tem uma perna aqui que tá meio perna sem pé, peraí. Não, tá certinho. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vamos ver a posição que ela fica melhor. Ih, ela ficou uma gracinha. só achei esse fuchico aqui do meu um pouquinho menor. De repente, eu tinha que ter botado um pouquinho mais de enchimento nesse. Procura encher tudo da mesma forma, tá, meus amor? Ó, agora nós vamos partir ver o lacinho dela. Pensando aqui, meus amor, se você for uma pessoa que é meio desajeitada pro artesanato, eu sou mais ou menos, mas eu gostei tanto de fazer esse bichinho que deu certo, tava vendo lacinho rosa ali. Eu não tenho lacinho rosa pra botar. Falar, dona Ruga, não tem jeito, vai que eu vou desenhar o olho e essa boca dessa centropéia vai ficar, vai ficar torto. Uma dica pra vocês, tá? Sabe o que que você pode pôr? Um botão. Botar o olho, aí, fazer o olho dela, botar um botão de olho. É uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Monta a roupa, às vezes a gente desola, vai sobrando o botão, vai sobrando o botão, você tem que pegar e arrancar os botões e guardar tudo. Guardar por quê? Você guarda no vidrinho. Aí você precisou, você tem pra fazer um artesanato, você tem pra fazer as coisas. Ó, eu vou usar um botãozinho aqui só pra dar uma dica pra vocês, pra não fazer um olho torto aí e de repente vocês não vão gostar. Entendeu? Olha que bonitinha a cara dessa linda, dessa gata com botão. Ainda ficou parecendo o clarinho do rosinha lá no fundo, parece que é o, o, a manchinha branca do olho. Olha que gracinha que a bichinha ficou já com o olhinho sem a boca. Olha isso aí. Nem eu esperava que ia ficar tão bonito. E vou colocar um botão vermelho fazendo a boquinha dela redondinha. Agora eu tenho que arrumar um lacinho, uma coisa pra botar na parte da cabecinha dela. Ela já tá identificada de menina porque ela tá toda de rosinha, né? Olha que coisa linda, meus amores. Que bichinho bonito que ficou. Ah, eu tinha uma caneta preta aí de, 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 de tecido pra mim fazer um puxadinho no olho dela. Olha que gracinha que ela ficou. Vocês gostaram? Agora eu quero arrumar um negócio pra botar. Ah, ela ficou linda, ficou melhor do que eu pensei. Muito melhor do que eu imaginava. Não é esse ali. Pera aí que eu vou ver deixa eu ver essa aqui, não sei se essa aqui é de esquecido. Porque menina gosta de andar toda bonitinha, né? Ah, gente, ela ficou a coisa mais gotosa. Olha isso. Agora tem que botar alguma coisa no cabelinho dela. Pera aí. Ih, a menina ficou linda. Ah, deixa o menino ver. Ali, tá a outra que eu fiz, ó. a menina ainda ficou, ainda ficou. A outra vai ficar com o senhor. Posso falar. Agora tem que ver um cabelinho, um lacinho. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar essa pena, vou fazer um cabelo rosinha. E, olha, ficou linda. Você acha que... É, ficou linda. Pera aí que eu vou prender. Deixa eu prender. aqui, aqui. Tá. Então tem que ver o caule perto do olho aqui. Vamos prender, então. Vamos fazer aqui. Vou prender e vou botar isso aqui. Vai ficar bonito. A gente tem que ser criativo. O artesanato é... É você botar a sua mente pra funcionar, ser criativo, a sua criatividade em ação. Artesanato é isso. Esses dias eu recebi de um dos meus amores, uma... Ela saiu da imaginação dela mesmo, fez um monte de quadros. Fez um monte de quadros. Parece os quadros de gente famosa. Ela fez quadro... Fez um monte de quadros, ficou bonito. Fez uns riscos, uns negócio. nosso... O artesanato, você expressa... Você expressa as coisas, o sentimento. Ah, que é solto assim, ficou bonito, olha. Ela ficou parecendo uma colombrina. Vou deixar assim, ficou mais bonito. Eu ia fazer uma peruca rosa. Olha só como ela ficou linda desse jeito. Gostaram, meus amor? Olha, já ensinei, viu? Eu ensinei passo a passo pra vocês fazer ela. Ela tá a coisa mais linda. Essa ali, eu já tinha feito que vocês viram, pediram pra fazer um passo a passo e eu resolvi fazer a menina. Viu como é que é fácil, meus amor? Se você tiver tempinho, você faz isso aqui e até ganha dinheiro vendendo esse tipo de artesanato. Essa, esse, essa, esse fuxicozinho aqui do meio podia ter enchido um pouquinho mais. Do mais, relatar a coisa. Já manda beijo, manda beijo com os irmãos. Um botãozinho, viu? Gostaram, meus amores, dela? Olha. Ó, um beijo pra vocês. Tem mais vídeo. Vai vendo, assistindo esses vídeos, né, meus amor? Vocês estão tudo escondidos por aí. Vamos assistir o vídeo, tá? Um beijo pra vocês. Deus abençoe, ó. Saudades de meus amores. Beijo. Hum. Olha que coisa mais linda. Manda beijo pros amores. Nem manda. Hum. Que gotoso que ficou, meus amores. Olha. Sabe o que que eu fiz aqui? Além de eu costurar, eu fui e botei a colinha de silicone aqui pra firmar mais entre elas, ó. Dá beijo. Dá beijo. Hum. 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 Tchau.